A minha vida, a minha história é simples, eu sou casado, tenho quatro filhas, sou empreendedor online há alguns anos, passei por muitas dificuldades, como muitas pessoas passam, quando têm famílias grandes e a vida leva-nos por direções que nós às vezes não conseguimos bem saber como é que nós nos preparamos ali. A minha vida online e a minha vida digital começou dessa forma, à procura de uma oportunidade, porque eu não tinha nada, não tinha dinheiro, trabalhava imensas horas, não conseguia pagar as contas e tinha que encontrar um rumo diferente para a minha vida. E foi nesse contexto que comecei a aprender a trabalhar com a internet, a minha casa, onde estivesse, agora temos os telefones, há quatro anos atrás era menos, mas nessa altura, há quatro anos, quando eu comecei, eu realmente não tinha nada, tinha 45 euros no bolso, conta bancária negativo e um desejo enorme de mudar de vida e dar à minha família aquilo que eu achava que era preciso e que nós realmente não tínhamos. Iniciei um percurso nessa altura relacionado com o marketing digital, já tinha iniciado, mas nunca tinha tido grandes resultados e há coisas engraçadas e coisas interessantes, é que eu acredito quando nós começamos a dar os passos que o chão vai aparecendo. Eu não sabia muito bem em que direção me iria levar, mas trouxe-me abundância e trouxe-me rendimentos e trouxe-me com pessoas e trouxe-me circunstâncias, hoje, que há alguns anos atrás para mim pareciam impensáveis. Fiz viagens, ando pelo mundo, hoje sou convidado para falar em eventos internacionais, a contar a minha história, a dizer o que é que aconteceu, como é que aconteceu. Pessoas e empresas e profissionais contratam-me para os ensinar a fazer aquilo que eu aprendi a fazer, que é transformar pouco dinheiro e muita paixão e muito desejo em muitos resultados. E é isso que eu faço hoje e hoje fundei um grupo chamado Tribo, que reúne empreendedores independentes que fazem precisamente isso, que estão à procura da sua liberdade, liberdade para ter tempo, para ter dinheiro, para poder fazer a vida que gostam, trabalhar em casa algumas horas por dia e principalmente também poder ir ajudando outras pessoas e espalhar a mensagem, esta mensagem de liberdade e de esperança que realmente o mundo hoje precisa. Imensas pessoas apreciam e desejam ter uma vida diferente e nós estamos aqui a fazer isso. A minha missão pessoal é ajudar 100 pessoas todos os anos a chegarem a 100 mil euros de rendimento. Penso que 100 mil euros por ano é, nos dias de hoje, o preço da liberdade. Antigamente os escravos tinham que pagar a carta de alforria, sim, tinham que pagar a sua própria liberdade. Hoje penso que 100 mil euros por ano é o preço da liberdade. É um valor que permite ter uma vida boa, comprar as coisas necessárias para si e para a família, fazer a ação, a intervenção na sociedade que muitas pessoas desejam mas não podem fazer. Então essa é a minha missão. A partir do momento em que eu já o fiz muitas vezes e estou determinado a ter 100 pessoas todos os anos a fazer isso. Muitas dessas pessoas já estão hoje a trabalhar comigo, algumas ainda nem me conhecem, se calhar tu és uma delas e estás a ver este vídeo agora e ter contato comigo pela primeira vez, mas quero dizer que essa é a minha determinação e não vou para o lado nenhum, faço o que for preciso, durante o tempo que for preciso, para transformar esse meu sonho em realidade. E amanhã vemo-nos de novo com um novo vídeo, aprecio-te muito, adoro que estejas aqui e mal posso esperar para poder começar a trabalhar contigo. Um grande abraço e fica bem.